Chegamos! Comandatuva! A festa das crianças! Bahia! Tem baianas esperando por nós! Boa tarde! Boa tarde! Obrigada! Manu, cadê o seu? Aqui! Que lindo! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Olha a fonte, Manu! Arthur, quer ver a fonte? O que que é? A goticou! Já? Você quer a goticou ou a goticou? Boa tarde! 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 Boa tarde, balloons! Eles estão em cima Manu, dá tchau pra mim Tanto América comando a turma Bora no café da manhã E a melhor que existe tudo É fruto no café da manhã Pães, 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 pães Pães, pães, pães Meu pequeno já sabe sozinho O que você pegou, Manu? Manga, bolo de chocolate Cuscus de coco Praia, corruxar Olha essa praia, Manu Pulando a onda, Bibi Vai, Dudu, ensina Bibi Fica por aqui Fica por aqui Delícia essa sensação Vai, Pedrinho Ah não, meu Deus Pedrinho Uhul Ah, que medo do tubarão Bibi, linda Bibi, linda Manu Tibico Eu tô vivo Eu tô vivo! Você tá o que, Arthur? Tô vivo! Gol Vai! Vindo de parede Não querer alteração Vindo da liberdade Abraçar a federação Se isso é uma maneira Como a crise da refeição Vai somar com varitas Pedrinhas pra beber Ei! Vindo da liberdade Vindo de parede É a barriga É a barriga É a barriga Tá gostosa a comida, Toco? Tá gostosa, Pedrinho? É Nem precisa perguntar pra Manu, né Manu? Tá gostoso, Bibi? É Tá gostoso, Bibi? E o prato do Tibico Você vai aonde, Tibico? Cavalinho Marinho É 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 Aqui é a copinha Tem leite em pó Farinha láctea Açúcar Aveia Chá Tem micro-ondas Talheres Fogão pequenininho Água Laranja E banana Sempre disponível Processador Liquidificador Espremedor Bem completo Com Em Vamos avisar Olha aqui, Tuco Já Já Cadê? Tá ficando Deixa eu ficar aí Só você fica quietinho que ele afunda, Tuco Vinte 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 Senti Senti Só todo mundo. Vamos lá. Sim. Filma aí, Paula. Não, peraí. Deixa o cuco para mim. Filmou? Foi. Deixa eu filmar. Aí. Peraí que eu mando aqui, Esther. Vou tirar. Vai, pai. Tira. Isso. Tá bom. Vem. Você. Joga a água para cima. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Que legal. Fui. Vamos lá. Vamos lá. O que veio, Tuco? Para pescar? Caranguejo? Nossa, e você, mano, viu quantos? Acho que 15. Tibico, quantos que você viu, Tibico? Não, tá gravando. É um chimio. Quem é? Não. Ah, tá melhor que eu. Eu fiquei tremendo de novo. Tá gravando, tá gravando. Ele todo mundo bem, ele colava o negócio, voltava. Ele tentava. A gente né, cara, tem que tentar o papelinha. Vai, vai. Não vai atrapalhar. Eeeeuuuu! Eeeeuuu! Eeeeuuuu! Eeeeuuuu! Eeeeuuu! a gente veio aqui ver onde é a casa dos pássaros vamos ver se a gente encontra algo a gente encontra algo a gente está saindo a gente vai ouvir eu estou indo a ver se a gente fica a gente vai ouvir a gente vai ouvir Mãe, olha a pena do cavão. Vem ver esse. Vem aqui ver esse. Agora estamos aqui no pé de manga. E Manu e Arthur estão colhendo uma manga. Está vendo? Tem um suco dela, que é um leitinho que sai quando você arranca. Tem que esperar ela amadurecer agora. Mãe já falou. Mãe já falou. Mãe, se Deus quiser. Música Música Eis que surge, devagar quase parando, Música Música Artur Música 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 Música